Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também na outra plataforma, arroba andremarcos8747. E hoje é dia de lançamento Natura aqui no canal com Ilia Completa. Logo após a vinheta eu conto tudinho para vocês. E hoje é dia de Natura aqui no canal Minuto Perfumado. Falou Natura, falou Lígia Nicolê, que é parceira aqui do canal. A Lígia disponibiliza um cupom de desconto que dá 15% off nas compras. Então vocês adquirem seus produtos, depois no final da compra coloca lá o cupom que está descrito aí no vídeo. E caso esse cupom tenha inspirado, entre em contato direto com ela. Eu vou deixar a plataforma da Lígia embaixo, sigam lá, é importante, porque o cupom Natura está sempre mudando. É bom para vocês se manterem atualizados. Ah, e a Natura ainda entrega em domicílio. Isso é muito legal, vale muito a pena. Sigam lá a Lígia Nicolê. E hoje é dia de mais um lançamento da fábrica de lançamentos Natura. O Ilia Completa, um perfume descrito como feminino, que é muito bonito, o frasco, a apresentação, tudo. O cheiro é maravilhoso, gostei bastante da fragrância, mas tenho mais. E eu vou explicar tudinho para vocês. Eu vou começar com uma apresentação rápida. Aqui a caixa, nesse tom verde piscina, ou azul piscina, como queiram chamar. Eu nunca entendo essa cor, mas é bem bonita. Isso aí não dá para falar. Perfume é descrito como um floral aquoso intenso. Hum, será bem bacana. A caixa possui um cartucho interno de segurança, como já é próprio da linha. E o frasco é esse bonitão aqui. A apresentação eu achei lindíssima, até porque eu gosto muito dessa cor. Por que será, né? Ficou muito bonito, tampa prende muito bem e o borrifador excelente, como sempre. E sobre a fragrância? Bom, antes de falar sobre a fragrância, uma olhadinha básica na pirâmide olfativa que compõe o Ilia Completa. Ilia Completa tem na pirâmide olfativa, na sua saída, jasmin e bergamota. No coração, flores aquáticas e pataqueira. E no fundo, almíscara e cedro. Ilia Completa é um Del Parfum que vem no frasco de 50ml e é descrito como um floral aquoso e intenso. Na saída, temos um cítrico e alguma coisa que não é descrito no perfume como nota frutada aquosa, tipo pera ou melão, mas passa essa sensibilidade. E temos um jasmin bem poderoso, bem opulento. E é justamente essa parte de jasmin bem cremoso, bem opulento, junto com essa nota cítrica e esse sentimento frutado do início do perfume, que remetem ao Idouro de Lancome, que puxam e puxam bem para o perfume. É difícil você sentir as duas fragrâncias e dizer que não é a mesma coisa. Mas o perfume vai evoluindo e vai mudando um pouquinho. É como se saíssem iguais e abrem cada um para a sua vertente. A parte de flores aquáticas do perfume traz realmente uma vibe bem aquática para a fragrância, ajudando o floral de saída. E nada tem de calone, nota salgada, nada. É como se fosse um aquático de água doce e não fica com aquele sentimento de calone. Então quem tem problema com essa nota específica de calone, que não gosta de sal nos perfumes, não se preocupe. Aqui não tem isso de jeito nenhum. Ainda no coração, não é descrito nada especiado, mas tem uma leve picância que faz aquela cosquinha no nariz. Pimenta rosa talvez? Talvez. A base do perfume amadeirada com cedo é aquele amadeirado um pouco mais seco e que ganha companhia do almisca. Esse almisca deixa o perfume bem confortável de uso e sobe só um pouquinho o dulçor que é baixíssimo nessa fragrância. É uma fragrância que o dulçor dela é aquele dulçor floral e talvez de notas frutadas. Nada de fava tonca, nada de baunilha, nada enjoativo. É aquele dulçor bem baixinho, só que o perfume não ficar zero açúcar. E passados aí mais ou menos uma hora, uma hora e um pouquinho, o perfume começa a ganhar um leve atalcado nessa base. Também não é descrito nada que possa trazer essa sensação, mas quando você sente na pele, é bem perceptível um toque. Mas é um atalcado bem leve, tá gente? Se você não gosta de perfumes atalcados, não se preocupe, é bem discreto. Em resumo, Ilha Completa é uma fragrância muito agradável, que sai com notas florais bem ajasminadas. Um ajasminado cremoso, com um toque cítrico, um toque frutado, que lembra pera ou melão, não é descrito. Puxa o floral aquático do perfume e vai ficando mais confortável de uso, se diferenciando um pouco da referência idone. E puxando o lado amadeirado, que não é pesado, não é tão denso, é aquele amadeirado mais seco. E almiscarado. Esse almiscarado traz um dulçor e bem na parte final, um toque atalcadinho. Não sei o que traz esse atalcado, não tem nada descrito para isso. Pode ser das próprias flores contidas no perfume, que não são reveladas todas, colocam só como flores aquáticas. Pode ser uma série de flores e que trazem essa sensação atalcadinha, mas é leve. Então fica um perfume muito agradável e até de fácil uso. E é um perfume intenso? Bom, vamos dar uma olhadinha na performance. Quanto à performance do Ilia Completa. É um perfume intenso? Eu considero que uma fragrância é intensa quando ela toma conta do ambiente e permanece assim por muito tempo. É intensidade de difusão. Mas aqui eu não achei uma fragrância tão intensa assim. Até sai um pouco mais forte, mais opulento, esse jasmim. Mas à medida que as flores aquáticas sobem, o perfume vai ficando mais comportável, educado, mais próximo à pele. Então não me agrediu. Não é um perfume tão intenso assim. Mas é longevo. A performance dele ficou 8 horas na minha pele, um pouquinho mais. Projetando em torno de 1 hora e 15. Uma projeção que no primeiro momento é um pouquinho mais difusa. Depois fica mais educada, mais próxima à pele, sem ficar intimista. É uma fragrância marcante, mas sem ser tão intensa como está descrito na caixa. Quanto à sua versatilidade de uso, é uma fragrância que até tem uma certa versatilidade. Mas se você é sensível a notas florais um pouco mais intensas, um pouco mais opulentas, pode te incomodar. O amadeirado é leve, não vai incomodar, não tem dulçor. Então por esse quesito não incomoda. Mas sim, a parte floral do perfume, ela é bem aparente e pode incomodar pessoas mais sensíveis. Mas eu creio que dá para usar em dias frescos tranquilamente. E é uma fragrância compartilhável. Vai cair naquele meu velho mote. Você é homem, gostou do cheiro, quer usar? Pode usar. Ninguém vai te impedir. Mas é um perfume que eu vejo que puxa mais para elas. Pelo menos 70% do perfume vai para o lado delas. 30% vai para o lado masculino. Quer usar? Usa. Nada vai te impedir. Mas é uma fragrância bem feminina. E esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo Ilia Completa da Natura. Um lançamento da marca que me agradou bastante. O cheiro é maravilhoso, é indiscutível. É inovador? Não, não é nada inovador. Se parece muito com o Idoro de Lancome, principalmente na saída. Depois vai se afastando um pouquinho, mas acaba aparecendo também com outras fragrâncias que eu nem vou citar aqui. Mas eu gostei do perfume, entrega uma boa performance, uma boa versatilidade de uso e pode agradar até alguns homens que curtem fragrâncias florais brancas. Se você é do tipo que gosta desse tipo de perfume, vai se encontrar aqui no novo Ilia Completa. Querem conhecer mais sobre esse ou outros produtos da marca Natura? Sigam a Ligia Nicolay. Eu vou deixar aí embaixo no descritivo a outra plataforma dela. E não se esqueçam, tem um cupom de desconto. Cupom de desconto é válido por um tempo. Se não estiver válido, entre em contato com ela, que ela fornece outro na hora. Então sigam lá a Ligia Nicolay. E para você que curte o modo, eu indico a Luristor Moda Masculina. É uma loja de São Paulo que entrega para todo o Brasil as melhores grifes internacionais em produtos originais. Vale muito a pena. Preço super bacana e tem o cupom de desconto que eu vou deixar aí embaixo no descritivo para vocês. Sigam lá a Luristor Moda Masculina. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Continue se cuidando, se perfumando e é claro, se vestindo muito bem. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau gente. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora. Desliga a televisão.